A gente tem aqui O pivô 5 O pivô post Com interrogação O centro E o center A nomenclatura em inglês Funções Um jogo próximo à sexta Será que hoje Eu tenho Esse jogador Somente jogando próximo à sexta Então Algumas outras características Que eu vejo Nesses pivôs Antes da gente chegar Nesse debate É que Esses pivôs Eles Eles têm uma longevidade Um pouco maior Então a gente percebe Muitos deles aí O pivô 5 Jogando até quase Os seus 40 anos de idade 38 anos de idade Não só pela questão Dessa melhora Da preparação física Mas principalmente Se a gente parar E pensar um pouquinho O percurso que eles fazem É um pouquinho menor Isso não faziam Por isso Melhora da preparação física Mas a gente vê A longevidade E adaptação A gente tem na nossa seleção feminina De basquete A própria Erika Que a Erika Esse ano Completa 40 anos E joga Continua jogando Na nossa seleção A Ico Sendo inclusive Exemplo Para as meninas mais novas Que estão chegando E chegando bem Meninas grandes Então A gente Um aspecto Que eu destacaria Dentro dessas funções Independente das habilidades Das capacidades É justamente A liderança O que a experiência Desses jogadores Ele leva Para dentro da quadra Ele leva aí Para onde Na parte de orientação E principalmente Eu vejo A função Desse jogador Mais alto Muito importante Nessa questão De liderança Nessa questão De voz ativa Porque muitas vezes Esse Ou essa Ele é o Último marcador Então ele vê Praticamente O jogo Inteiro Ele vê O jogo De frente Inteiro O tempo inteiro O que está acontecendo Coisa que Para um armador Para algumas Outras Para as outras Posições É muito difícil Muitas vezes Muitas vezes Se eu Com a velocidade Que tem o jogo Hoje A gente até Vai ver Algum lance Depois no vídeo Se eu paro Para olhar Eu me viro Para olhar A bola O que está acontecendo Eu perdi O meu jogador E esse cara Vai chegar Na minha frente E aí Entra Mais uma questão Muitos times Baseiam A ajuda Defensiva Eu falei No último Na nossa primeira Live Que sobre Um contra um Que eu só preciso Treinar A ajuda Se o cara É batido Se a defesa É batida No um contra um Se é cortado Mas a principal A ajuda Que eu vejo A maioria das equipes Aí fazendo São com os jogadores Grandes Então quando existe Um corte Imaginem vocês Alguém rompendo Indo na direção Da cesta Esse cara grande Fazendo essa ajuda A gente percebe Inclusive Times que baseiam Essa ajuda Nesses jogadores E tem Porcentagem De vitórias Performances Diminuindo Quando esses caras Se machucam Porque também É entendível Também Alguns desses Com o grau De lesão Maior Porque Eu vejo assim Muita gente Fala Poxa O cara grande Quando é difícil Correr Aí veio Um saembolte Que calou Nossa boca Lógico Que ele corre E aí A prova dele É diferente Mas a adaptação Da preparação Física Hoje É pra isso Então antigamente Quando a gente Fala do jogo Próximo A cesta Esse jogo De costas Tá Muitos Pivôs No jogo De costas Pra cesta Onde eu empurro Meu marcador Pra trás Pra próximo Da cesta A gente percebia Na região abdominal E nas costas Também É até engraçado Eu tá falando Sobre isso Mas uma porcentagem De gordura Maior Por conta Do choque Né E hoje em dia A gente Não vê isso Né A gente percebe Jogadores Atléticos Né Fazendo Fazendo Esse tipo De função Né Seja ela Próxima A cesta Seja Principalmente Quando eu saio Do garrafão Seja pra atacar Ou seja Pra marcar Hoje nós temos É E eu não falo Nem Por exemplo Dos jogadores Que já vieram Pros campeonatos Já apareceram Com essa característica Esses grandes De altura E quando eu falo Grande Dois metros E doze Pra cima Dois metros E dez Pra cima Que convenhamos É Muito Grande Tá É E que esses caras Tenham esse tipo De mobilidade Né Então Essa questão É Física É muito Importante Né Quando a gente Tem Um exemplo Clássico Disso daí Que Qualquer artigo Hoje Aí É Quando se fala Do basquete americano Fala sobre isso É Das equipes Que tem Eu não vou citar Um Mas Vários Que quando Esse grande Se machuca A dificuldade Que o time Tem Não só Em atacar Mas principalmente Nas coberturas De defesa Nas trocas Defensivas Enfim Isso aí A gente Vai falar Nas lives Sobre esses temas Né Então Eu acho Uma função Importantíssima É muito Difícil Hoje Se a gente Pegar Né Dentro De um Time A gente Tem um Desses Pivôs Cinco Cinco Que a gente Chama de Cincão Né O que joga Lá de costas Para a cesta Ele ser O jogador Do time O que Quando você Pensa naquele Time Você pensa Naquele Jogador Né Alguns Times Sim Aí O Filadélfia Tem um Jogador Assim O próprio Los Angeles Lakers Corretor No mundo Do jogador Deles Aí Ontem Mas é um Cara que Não joga Só nessa Posição Cinco Porque São Baseadas Essas Questões Aí Em cima Da mobilidade Que eles Têm E com Isso Também A preparação Física Tem que Ser Desenvolvida Por conta Da Suscetibilidade De Lesões Têm